31 de dezembro é a data para mais um sorteio milionário da Caixa Econômica Federal. O maior concurso das loterias, a Mega da Virada, ofertará um prêmio que pode chegar a 570 milhões de reais em 2023 e não acumula. É a estabilidade financeira tão sonhada por muitos. Marcado para o dia 31 de dezembro, o sorteio da Mega da Virada, mais uma vez, sorteia um superprêmio de 550 milhões de reais. O maior já registrado na loteria. E essa bolada toda já faz os apostadores irem às casas lotéricas. A dona Helenita já garantiu a aposta dela. Todo ano eu faço a Mega da Virada, porque eu confio, aí eu faço todo ano. As apostas da Mega da Virada começaram no dia 13 de novembro e vão até o dia 31 de dezembro, quando acontece o sorteio, estimado em 550 milhões de reais. E a aposta simples da Mega Sena custa apenas 5 reais e pode ser feita tanto pela internet quanto pelas casas lotéricas. A procura está sendo muito grande, como todo ano, a Mega da Virada é a maior loteria do nosso país. Então, todo mundo sonha e deseja com esse valor imensurável de dinheiro. Nós estamos falando mais de meio bilhão de reais. Esse ano é o maior prêmio da história da Mega Sena da Virada, de previsão de 550 milhões, podendo chegar a 600 milhões. Então, esse prêmio é de encher os olhos para qualquer apostador. As vendas estão bastante procuradas, o jogo da Mega Sena, assim como nossos bolões, também são muito procurados, principalmente agora na reta final. Na reta final, a procura é bem maior. A agência lotérica tem a fama de ser o pé quente da região de Governador Valadares, porque muitos prêmios já saíram daqui. E a expectativa do estabelecimento é fazer mais um novo milionário no pedaço. A gente está trabalhando para tirar os bolões com mais dezenas possíveis, né? Porque na Mega Sena você pode fazer jogos simples de seis dezenas até 20 dezenas. Então, nós temos esses bolões com o máximo de dezenas permitidas pela Caixa Econômica Federal. Nossos bolões oficiais caixas, eles aumentam muito a probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega Sena. Essa dinheirama toda dá para comprar todos os veículos disponíveis nesta agência de carros. E ainda sobra um bocado. Ou dá para adquirir cerca de 250 BMW, como esta, já que a unidade custa quase 700 mil reais. A Luana é professora de administração e explica que o sortudo, se ganhar sozinho, tem que saber administrar de forma correta. A nossa recomendação é, inicialmente, né? Pegue esse recurso, faça um investimento onde você consiga fazer uma movimentação com um tempo mais curto. Por exemplo, o CDB mesmo, que é um tipo de empréstimo que você faz para o banco, tem o Tesouro Direto também, que é uma opção. Então, faça um investimento inicial para esse dinheiro continuar rendendo e aí esfriar a cabeça e decidir o que você vai fazer com esse recurso de uma forma mais inteligente.